Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A informação é da sessão de comunicação social do 11º Batalhão. Na manhã do último domingo, dia 8 de novembro, policiais militares do setor Alfa prenderam um homem de 29 anos por manter a companheira em cárcere privado sob ameaça de uma faca. O fato aconteceu na rua João Siqueira, no bairro São Jorge, em Conselheiro Paulino. Ainda de acordo com o informe do 11º Batalhão, os policiais foram acionados pelo ex-companheiro da vítima. Ele recebeu uma mensagem da vítima pedindo socorro e repassou a informação para a polícia militar. A guarnição procedeu ao local e, na ação, apreendeu uma faca e prendeu o acusado em flagrante delito, que mantinha a vítima em cárcere privado, com agressões e ameaças desde o dia anterior. A ocorrência foi apresentada na 151ª DP, onde o acusado foi autuado e permaneceu preso à disposição da justiça. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp 999-09-0701 e também através do telefone da Nova TV 2522-9058.